Vou fazer isso aí e gerar uns clip aí, velho. É os Vigário, né? É os Vigário, né? É a vida. Isso aqui é Ré, cara, é não? É. Sabe quem comanda essa porra? É os Vigário que comanda essa merda. Ah, o próximo ZNS. Toma, é os Vigário, tá? Essa é a nova Policidade Alta. Sem beitar! Sem beitar! Ó, os caras me beitou tudo isso aqui. Foi que eu matei os dois caras lá no ferrão? Os caras me beitou que foi uma beleza nisso aqui, velho. Jesus, que noção de jogo! Tem noção de jogo! Meu Deus! Não, ele fez o New York, não. Foi outro. Esse aqui é outro. Cara, tem gente que morre aqui, velho. Esse cara nem passa, velho. Ó a outra! A brinde sem arma aqui, velho. Jesus Cristo, velho. Quebrou a arma dela! Quebrou. Vamos passear com animais de estimação? Eu tenho um Tucano.